Desfez de mim Por capricho ou vaidade Só pra me machucar Desfez de mim Agora quer voltar Desfez de mim Isso não se faz a quem se ama Desfez de mim Pra tudo terminar Por capricho ou vaidade Só pra me machucar Mas não valeu A vida segue em frente Eu fui em outra direção Mas não valeu Porque o amor acaba Quando nasce um novo amor Mas não valeu E você não sabia Qual seria a minha reação Por não acreditar em mim Só fez antecipar o fim E agora Sei que está arrependida Pois quem pisa em sentimento Fere o amor Dentro do peito E o nada Um vazio se formou Assim foi o fim do nosso amor Assim foi o fim do nosso amor Desfez de mim Desfez de mim Agora quer voltar Desfez de mim Isso não se faz a quem se ama Desfez de mim Pra tudo terminar Por capricho ou vaidade Só pra me machucar Mas não valeu A vida segue em frente Eu fui em outra direção Mas não valeu Porque o amor acaba Quando nasce um novo amor Mas não valeu E você não sabia Qual seria a minha reação Por não acreditar em mim Só fez antecipar o fim E agora Sei que está arrependida Pois quem pisa em sentimento Fere o amor Dentro do peito E o nada O vazio se formou Assim foi o fim do nosso amor Assim foi o fim do nosso amor Desfez de mim Para tudo o fim do nosso amor E aí E aí O que é isso?